E aí, antes de eu trabalhar com flipping, eu pensei assim, bom, eu tenho um dinheirinho sobrando agora, eu vou começar a alugar. Eu quero mexer com aluguel. E daí eu vi em NURC um potencial muito grande lá atrás, porque hoje o potencial de NURC é grandioso. Os alugueles estão bem caros. As casas lá triplicaram de preço. Em vários lugares isso aconteceu. Eu vi isso lá atrás. Na época, ninguém queria investir em NURC. NURC era o pior lugar que tinha para alguém comprar uma casa. Porque quando eu comecei a investir em NURC em casa de aluguel, as pessoas falavam assim para mim, você está doida, vai investir naquela favela. Mas eu vi um potencial, porque NURC é meia hora de uma rata, você pega o trem, meia hora você está lá. E o tanto de brasileiro que estava chegando lá, bom, eu falei assim, bom, alugar para o meu povo. Com eles eu desenrolo, entendeu? E foi o que eu fiz, entendeu? É claro que eu conversei com uma amiga minha que já tinha uma casa lá, entendeu? E ela sentou comigo, ela falou assim, eu comprei a casa por esse preço, hoje já vale isso. Eu falei assim, vou começar a ver. E comecei a investir lá, em casa de aluguéis. Quero mandar um abraço para todos os meus inquilinos, que eu amo muito. Pagam tudo em dia, viu? Não paga não para ver. Eles estão aí assistindo. Mas eu ia perguntar se você teve problema já com um inquilino que não paga conto. Cara, eu só tive com um. Te dá calote. E ele era mudo. Mudo? Era mudo. Sabe? Ninguém queria alugar apartamento para ele, NURC, porque ele era mudo, como é que ia falar, e eu com esse coração grande que eu tenho, eu falei, ah, vou alugar para ele. Pô, o mudo me deu volta, cara. Pelo amor de Deus. E você teve problema para tirar ele do apartamento? Não, ele saiu devendo dois meses de aluguel só, mas mas saiu, né? Mas só... Tipo assim, eu fui... Porque eu era assim, ó, a pessoa tivesse com um filho, porque lá eles não alugam para... Gente com muita tatuagem, gente com filho. Se você falar que você tem criança, eles não alugam. Por exemplo, esse menino que ele era surdo, não sei se é surdo e mudo, mas ele tinha deficiência. Então, ele não conseguia alugar. E ele era um pintor. Não, mas não é contra a lei isso? É contra a lei, mas lá não tem muita lei, não, tá? Lá não tem muita lei, não. Os portugueses lá, eles mandavam na época, entendeu? Certo, certo. E a gente tinha muita lei. Então, eu falei, cara, eu vou alugar para você. E, tipo, eu não sabia a letra, nada de nada, mas eu escrevia lá, eu fui alugar para você e tal. Aí, quando o apartamento ficou vago, eu coloquei ele. Apartamento grande ou pequeno? Três quartos, ele queria morar sozinho. Aí, eu falava para ele, você não está podendo pagar, aluga os dois quartos, mas ele, sei lá... Brasileiro? Brasileiro, é. Mas já foi, entendeu? Faz parte. Eu fiz a minha parte, entendeu? Eu fiz a minha parte. Mas eu sempre fui alugar assim, ah, eu tenho filho e não estou conseguindo alugar. Eu falei, vou alugar para você. Entendeu? Eu nunca... Eu não queria saber se a pessoa tinha documento ou não, entendeu? Porque eu queria conversar com ele. Se eu olhasse para ele e visse que era uma pessoa legal, eu alugava, entendeu? Inclusive, meus inquilinos que entram, não saem. Eu estou querendo ver se alguns saem para eu poder aumentar o aluguel. Eu não consigo. Eles não saem de jeito nenhum. Não, mas você não pode aumentar o aluguel a cada... Você tem um contrato com eles? Tenho um contrato, Lizzie, de um ano, é. Mas eu aumento muito pouco. Cara, poder até pode, mas só que... É meio antiético, tá ligado? Não, aumentar você pode. Antiético, se você aumentar... Não, se você aumentar muito, tipo... Não, sim, sim. É, você aumenta aí 50 dólares e tal. Tem alguns que eu não aumento porque eu vejo o corre deles, sabe? Aí eu deixo. Mas aí tudo depende. Certo. E hoje, se você parar de trabalhar na ponte, dá para você sobreviver com seus casas? Dá. Dá, mas eu não quero parar, não, porque eu preciso de mais 4, 5 anos para aposentar. Então eu vou levando. Certo, é isso aí. Entendeu? Porque eu trabalhei esse tempo todo aí, 25 anos... 24 anos na ponte, fazer 25 anos trabalhando. Aí eu vou parar agora e aposentadoria? Não, não dá. Vai ficar para o governo? Vai pegar os benefícios. Está certíssima. Não vou, é. E aí, como é que foi, por exemplo, você agora só mexe com o aluguel, mas como que entrou no Fripe? Então... Nós estamos chegando lá. Você está cozinhando aqui. Ele está pensando até chegar. Eu estou ali assim, mas vai chegar. Mas tem que chegar, né? Tem que chegar. A gente tem que conversar sobre isso. No Flipping, eu comecei a saber o que era Flipping com o Rui e o Roberto. O Rui é um cara grande demais em Nourke, que na época ele fazia Flipping de casa, hoje ele só faz prédios. Ele reforma prédio? Ele faz do... Ele constrói do chão, até tudo, prédio. Prédio aí de 40, 50, 60 apartamentos. O cara é grande. Na época ele fazia casa. Ele tem uma imobiliária ali na Cinco Esquina. É um dos sócios da imobiliária e eu tenho amizade com ele até hoje. Eu estou falando isso... Acho que em 2013 ou 2014, né? E esse tinha... Ele fazia muito Flipping com o Roberto, que é um amigo meu também. E o Roberto, um dia... Um dia ele conversando comigo, falou assim, Ah, Liza, você não quer... Você trabalha com esse negócio de reforma aí? Você entende? Porque eu pegava as casas velhas em NURC, reformava e alugava. Entendeu? Então, eu pegava a casa velha mesmo para reformar e alugar, né? Aí ele falou assim, Será que você trabalha com isso? Porque você não... Vamos fazer. Vamos reformar a casa e vender. Eu entrei como investidora primeiro, né? Com o Roberto, com o Rui. E depois que eu aprendi, eu fui sozinha. Continuei. Eu fiquei bem pouco tempo com eles. Eu acredito que um ano, dois anos no máximo. Entendeu? E isso em que época? Foi 2000... Se eu não me engano, 2014, 2015, por aí. Entendeu? Em 2000... Aquela época era sensacional para fazer Flipping, né? Começo de 2016, eu comecei sozinha. Começo de 2016, se eu não me engano, eu comecei sozinha. Inclusive... Porque ainda tinha vindo da recessão, né? Então, tinha muita casa no mercado. Muita. E barata. Eu peguei a melhor época. Eu peguei a melhor época. Tanto para alugar também foi a melhor época. Tudo foi a melhor época para mim, na recessão. Um dia desse, eu estava conversando com o Roberto, ele me lembrou de uma casa que a gente fez negócio. É claro, com um agreement de Flipping mesmo, assinado. Porque todo agreement de Flipping tem que ter o endereço da casa. Todo contrato. Todo contrato, é. Todo contrato de Flipping tem que ter o endereço da casa. Você não pode fazer um contrato sem o endereço da casa. Porque se você está investindo no Flipping, o Flipping tem que ter um endereço. Sem dúvidas, né? Tá? Onde está a casa das nuvens? Eu tenho vários contratos aqui. Se eu abrir o meu telefone, eu mostro para vocês. Todos os contratos que eu fiz, todos eles têm endereço. E detalhe, em inglês, né? Só em inglês. Notorizado, assinado, nome, o seu nome, Porque valor jurado, não é rascunho? Não pode. Não pode ser em português, não pode ser... Tem até um valor jurídico se você for numa coxa. Olha, eu dei essa quantidade de dinheiro para essa pessoa e essa pessoa não me pagou. Assinado ali em português. Tem um valor jurídico... Você quer ver um contrato ou não? Não, não. Eu não sei. Mas eu estou falando assim, para a pessoa poder receber no futuro. Você leva a cano, por exemplo, e eu fiz um contrato com você em português, eu te dei 50 mil dólares e você vai fazer investimento. Com o endereço da casa. Não. Sem endereço. Eu estou te falando especificamente desse contrato que está na área aí, que está todo mundo falando. Aquilo para a pessoa levar juridicamente no juiz, ela recebe o dinheiro de volta. Com certeza. Está assinado. Mesmo que não tenha o endereço. E está em português, mas está assinado. Está assinado. Claro que recebe. Entendeu? Assinou, botou, teu nome já era. Exato. Pode ser no guardanapo e você recebe. Recebe, é. Pode ser no guardanapo. Recebe. Mas o meu... Eu aprendi do certo, do modo certo. Foi o que me ensinaram, né? Que é um contrato com endereço, com o nome das pessoas envolvidas. E o Roberto estava conversando comigo esses dias e ele me lembrou de um investimento que a gente fez lá atrás e que não foi à frente. E, se eu não me engano, eu coloquei 50 mil... Não. Se eu não me engano, eu coloquei 50 mil dólares e ele colocou 50 mil dólares. Preste atenção que eu vou falar aí que ele me lembrou esses dias e vai ser muito bom falar isso aqui. Não foi para frente porque a casa tinha muito problema com documentação. Então, a pessoa que estava... A cabeça que estava fazendo chegou para a gente e falou assim, não vale a pena ir para frente com essa casa. Porque tem muito problema com documentação. Isso vai demorar. E a taxa dessa casa é 13 mil dólares a um ano. E, se demorar um ano, um ano e meio, a gente está perdendo dinheiro. A taxa que você falou é imposto. O IPTU, né? O IPTU. É. Então, vamos parar aqui? Vamos. E paramos... Aquela casa não foi para frente. Aquela casa não foi para frente. É aquele documento assinado por todo mundo ali, por mim e por mais duas pessoas. Não foi para frente. Depois de um mês, foi feita uma reunião na imobiliária que a gente levou o dinheiro e o meu dinheiro estava lá. 50 mil dólares me entregaram de uma espécie. Me entregaram o dinheiro todo. Não usaram o dinheiro para... Não usaram para nada. Não usaram o dinheiro para pagar as contas deles. Cartão de crédito, não. Cartão de crédito. Fazer compras. Não fizeram isso? Eu tive investidores que chegaram com 300 mil, com 200 mil, 100 mil dólares e me deram... Você já teve um milhão. Já, quase um milhão. Me deram dinheiro em cash. Está aqui, olha. Não em cash, não, né? Um cheque está aqui. Depositado na sua conta. É, na minha conta. Na minha conta. Essas pessoas ficaram comigo quase um ano e uns depois ficaram por mais de um ano. devolviam centavo por centavo. Nem gasolina do carro nos primeiros sete, oito meses eu colocava com o dinheiro dos investidores. Era tudo meu dinheiro. Certo. Entendeu? Hoje em dia, se vacileiros estão até aqui. Porque são pessoas, sim, que me respeitam pela honestidade. Mas o respeito vem da honestidade, entendeu? Exato. E é o que eu falo, entendeu? Eu vou sempre usar o nome do Rui aqui, que o Rui, ele foi uma pessoa de uma honestidade tamanha. De ele chegar e falar assim, ó, dá o dia, vem você, vem o Roberto aqui. Eu não sei se é... Eu tenho que olhar o contrato, se era 40, 50 mil, mas era um lance desse, entendeu? É uma boa grana. Resumindo, era muito dinheiro. É, sabe? E ele, e a gente sentou e ele estava lá com o meu dinheiro e com o dinheiro do Roberto também. Hoje, quantas casas de flip você já fez até hoje? mais ou menos assim? É, junto com investidor ou tudo junto, né? Tudo junto, investidor. Acho que umas 12, mais ou menos, é por aí, 10, 12, é. É bastante caso. É. E... Não é, eu também não, eu não, é tipo assim, eu não quero abraçar, eu quero pegar só o que eu posso, sabe? Você não dá um pulo gigante? eu só compro cash. Perfeito. É, eu só compro cash, eu não financio casa de flip, então eu só quero botar a mão onde eu alcanço. Certo. Tchau. 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 Tchau.